No vroom deste domingo você vai conhecer o E-Up, diretamente da Alemanha. O Emílio vai mostrar todos os detalhes desse novo carrinho elétrico da Volkswagen. E seguindo a onda ecológica você vai conhecer os super esportivos híbridos e elétricos, uma tendência para um futuro bem próximo. E claro, tem o teste com o Fiat Fremont, agora com câmbio automático de 6 marchas. É neste domingo, às 8h30 da TV Alterosa.